Criar ou não ovinos na braquiária. Muitos criadores têm essa dúvida na hora da escolha da pastagem e ela se torna ainda maior para aqueles que estão iniciando na área. O plantio dessa gramínea pode não ser o mais recomendado em termos de produtividade, porém existem formas de se aproveitá-la. Algumas espécies, como a decumbis, por exemplo, podem representar um risco para a criação. Para afastar este perigo, o criador precisa estar atento ao manejo do capim. O pobreza da braquiária é a infestação que pode ocorrer nela de fungos, que pode intoxicar o animal. Não quer dizer que ela também não possa ser empregada. A maioria das pastagens do Brasil são de braquiária. O que tem que ser feito é um bom manejo nessa braquiária para que o produtor possa trabalhar com ela. O produtor tem que parar com aquele negócio do capim da moda. Hoje ninguém está tendo dinheiro para renovar a pastagem. Então a pessoa tem que se adaptar e se adequar às condições que ela está tendo no momento. Se ela tem condição de colocar uma pastagem melhor, bem. Mas se ela não tem condições, se ela precisa usar a braquiária no momento, ou a região dela não permite outra espécie, ela pode sim e deve trabalhar com a braquiária, manejando nas alturas corretas, estar sempre observando os animais, se está havendo ou não intoxicação. Porque pode ser um outro problema semelhante que pode estar dando a falsa impressão de intoxicação. Mas às vezes pode não ser. O mais conhecido é esse sintoma da fotossensibilização. O animal começa a escamar, a perder pelo, se for um animal lanado. Começa a perder a cor da pigmentação da pele e sofreu os efeitos do sol. Como se fosse uma pessoa muito branca que ficou muito tempo exposta no sol. Então esse é o sintoma mais comum de observação. Esse animal deve ser separado, deve ser desintoxicado, né? Normalmente não convém deixar esse animal exposto à luz. Mas não ocorrendo isso no rebanho, a pessoa pode usar despreocupada a braquiária. Só que ela deve estar observando as alturas de entrada e a densidade da braquiária na hora que ele está entrando. Se o capim estiver muito alto, não convém ele estar entrando com esses animais nessa pastagem. Principalmente se o período de descanso dessa pastagem foi muito alto. Porque pode, com a altura do passo muito alto, então ocorreu ali um excesso de umidade. Normalmente ocorre um excesso de umidade. Então ali, umidade e calor é o que vai ocorrer a maior proliferação de fungo naquela braquiária. Então o animal entrando naquela pastagem já vai ser intoxicado. Então o que o produtor pode fazer? Ele pode entrar ou com máquina roçando, se ele tiver essa condição. Ou então colocar um outro tipo de animal para rebaixar esse passo para depois ele entrar com as ovelhas. Pode ser um bovino, por exemplo, só para rebaixar esse pasto, aumentar a incidência de luz para acabar com o fungo e depois ele pode entrar com as ovelhas. A braquiária corresponde hoje a 80% da formação da pastagem brasileira. Tolerante a solos pouco férteis, ela se adapta bem ao clima tropical. Muitos criadores associam como fonte de alimento tanto para bovinos quanto para ovelhas. A ideia é viável, porém existem diferenças de uma criação para outra que precisam ser respeitadas. O bovino consome o alimento dele com a língua. Então ele vai e apreende forragem com a língua. Já o ovino, ele já come mais baixo e ele apreende a forragem mais com a boca no chão. Então o ovino se torna com isso bem mais seletivo. Então na hora que você manda um bovino para o pasto e você manda o caprino e o ovino para o mesmo pasto, você observa diferenças. Só que o manejo em relação a pastagem é o mesmo. Não muda nada. A entrada é a mesma, a saída é a mesma. Só que a rebrota, por ele ter a seletividade diferente, a rebrota é diferente. A grande diferença que eu acho em relação ao animal, bovino e ovino, é esse detalhe. Que o ovino, qualquer machucado que ele tiver, ele pode vir a estar tendo bicheira. E o bovino, ele é mais resistente a machucado, ele se machuca menos, é um animal de maior porte. Então o cuidado com o ovino é bem maior. O segredo de uma pastagem de sucesso, primeiro tem que ter pessoas para trabalhar. Sem pessoas que estão engajadas no processo, que têm compromisso, você desiste de criar o ovino. Primeiramente é isso. E o outro é você estar com gostar do que você faz. Se você não gostar do que você faz, não venha mexer com o ovino, fique no escritório, fique no ar-condicionado. Mas tem que ter comprometimento. O ovino é um animal como se fosse uma criança. Se você não cuidar dele, não zelar por ele, ele não vai para frente.